Já passava da meia-noite quando voltei à casa de Fowler. Havia uma única luz no quarto do andar superior. O pobre médico não estava conseguindo pegar no sono. Eu havia devorado um excelente jantar e assistir a uma sessão de cinema sem o menor remorso. Piedade é uma palavra que não existe em minha profissão. Entrei na casa, passando pelo hall escuro em direção à cozinha. Abri a geladeira, apanhei um frasco de morfina na prateleira superior para tentar refrescar a memória de Fowler. E subi a escada, guiado por uma caneta-lanterna. A porta do quarto continuava trancada. Vou ser correto com o senhor, doutor! Gritei revirando os bolsos à procura da chave. Trouxe-lhe até um aperitivo. Virei a chave e abri a porta. Doutor Albert Fowler não disse uma palavra. Ele estava na cama, apoiado contra os travesseiros, ainda vestindo o terno marrom. Sua mão esquerda segurava contra o peito uma moldura com o retrato de mulher. O Hebley Mark V estava na mão direita. O tiro fora dado no olho direito. O sangue coagulara-se no ferimento, parecendo lágrimas de rubi. A concussão impulsionara o outro olho meio para fora da órbita, o que dava ao médico o olhar esbugalhado de um peixe tropical. Toquei as costas de suas mãos. Estavam frias como carne pendurada na vitrine de um açougueiro. Abri minha pasta e retirei do bolso da tampa superior um par de luvas de látex, própria para a cirurgia. Havia algo de errado com aquela cena. Dar um tiro no próprio olho pode parecer uma maneira esquisita de cometer suicídio. Mas, presumivelmente, médicos são pessoas mais bem informadas sobre tais assuntos. Tentei imaginar o doutor segurando a Hebley com o cano para baixo, cabeça pendendo para trás, como alguém pingando colírio nos olhos. Não me pareceu nem um pouco convincente. A porta estava trancada. Eu estava com a chave no bolso. O suicídio era a única explicação lógica. O quarto continuava exatamente o mesmo. Sobre como um aposento militar. Peguei a Bíblia no criado mudo e uma caixa de munição caiu aberta no assoalho. O livro era oco por dentro. Peguei as balas do chão, olhando sobre a cama, para me certificar de que nenhum projeto rolara para baixo. E as coloquei de volta na Bíblia oca. Refiz meu trajeto pelo quarto, limpando com um lenço tudo o que tocara durante minha busca inicial. A polícia de Pogbesi não ficaria muito satisfeita se soubesse que um detetive particular de fora da cidade havia levado um de seus cidadãos por eminentes ao suicídio. Dizia a mim mesmo, enquanto limpava, que se esse fosse mesmo o motivo da morte de Fowler, eles não iriam procurar por impressões, mas continuei apagando os traços de minha passagem pelo quarto. Limpei a maçaneta e a chave e fechei a porta, deixando-a destrancada. Esvaziei o cinzeiro no bolso da jaqueta, lavei-o e deixei-o secar no escorredor, junto dos pratos. Guardei a morfina e o leite na geladeira, cuidando de apagar vestígios de minha passagem pela cozinha. Depois foi a vez do porão. Os corrimões e as maçanetas foram limpos, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito do fecho da porta. Coloquei-o no lugar, enfiando os parafusos de volta na madeira apodrecida. Qualquer um, fazendo o seu trabalho, perceberia. A volta a Nova York proporcionou-me tempo bastante para refletir. Eu não gostava de pensar que podia ser o responsável pela morte de Fowler. Vagos sentimentos de angústia e remorso me assaltavam. Foi um erro grave tê-lo trancado no quarto com uma arma. E o pior era que o doutor ainda tinha muito o que contar. Tentei fixar a cena em minha mente, como uma foto. Doutor Fowler esticado na cama com um buraco no olho e os miolos espalhados na colcha. Havia um abajur no criado mudo, ao lado da Bíblia. Dentro dela, as balas. O porta-retrato, antes na penteadeira, agora estava preso ao braço gélido do doutor, cujo dedo ainda repousava no gatilho. Quanto mais eu relembrava a cena, mais me certificava de que faltava alguma coisa. Uma peça do quebra-cabeça havia sumido. Mas qual? E onde ela se encaixava? Eu não tinha nada em que me apoiar, a não ser em meus instintos. Algo que não me deixava em paz. Talvez eu apenas não quisesse encarar de frente minha própria culpa, mas estava certo de que a morte do doutor Albert Fowler não fora suicídio. Fora assassinato. A manhã de segunda-feira estava clara e fria. A limpeza pública já dera conta dos restos da nevasca. Após sair do Chelsea Hotel, onde morava, estacionei o chefe na garagem do hipódromo e fui a pé até o escritório, aproveitando para comprar um exemplar do Pogbesy New Yorker, na banca que vendia jornais de outras cidades, na esquina norte da Torre Times. E a secretária colocou-nos em contato sem demora. — E o que posso fazer pelo senhor hoje, senhor Engel? Indagou o procurador, a voz lisa como dobradiças bem azeitadas. — Tentei entrar em contato no final de semana, mas a empregada disse que você estava em Sangue Harbor. — Tenho lá um lugar onde posso descansar? — Sem telefone. Aconteceu algo importante? Preferia passar as informações ao senhor Saifere. — Não consegui encontrá-lo na lista também. — Você calculou bem a hora de ligar. — O senhor Saifere está sentado à minha frente nesse exato momento. Vou passar-lhe o fone. Pude ouvir o som abafado de alguém falando com a mão no bocal do telefone e, em seguida, o sotaque polido de Saifere do outro lado. — É bom que tenha ligado, senhor. Estou ansioso para saber o que descobriu. Contei-lhe quase tudo o que aconteceria em Pogupsy, omitindo a morte de Fowler. Quando terminei, escutava apenas o som de alguém respirando pausadamente. Esperei. Saifere murmurou. — Incrível! Por entre dentes fortemente cerrados. — Há três possibilidades. Retomei. Kille e a garota queriam Favorite fora do caminho e levaram-no a um passeio. Nesse caso, ele já se foi há muito tempo. Pode ser também que os dois estivessem trabalhando para uma outra pessoa, com o mesmo objetivo. Ou então, Favorite estava fingindo em relação à amnésia e arquitetou ele mesmo todo o plano. De qualquer modo, todas as três hipóteses desembocam num sumiço perfeito. — Eu quero que o encontre — disse Saifere. — Não me importa o tempo que levará, nem quanto vai custar. Quero que o encontre. — Não acha que é pedido demais, Sr. Saifere? Quinze anos é um bocado de tempo. Dê uma pista dessa a alguém e ele provavelmente voltará de mãos abanando. O senhor faria melhor se procurasse a sessão de pessoas desaparecidas. — Nada de polícia. Este é um assunto particular. Não quero vê-lo trazido à tona por um bando de servidores civis xeretas. O escárnio aristocrático tornava áspera a voz de Saifere. — Fiz a sugestão porque eles estão aparelhados para o serviço. Favorite pode estar em qualquer lugar do país ou do exterior. Eu trabalho sozinho. Não se pode esperar que vá alcançar os mesmos resultados de uma organização com uma rede internacional de informações. — O ponto a que chegamos, Sr. Engel. Interviu Saifere com um tom de voz ainda mais corrosivo. É simplesmente este. Você quer ou não quer o trabalho? Se não estiver interessado, tratarei de encontrar quem esteja. — Ah, mas estou interessado, Sr. Saifere. O problema é que não estaria sendo justo com o senhor, como meu cliente, se subestimasse a dificuldade de fazer o que me pede. — Por que Saifere me fazia sentir como uma criança? — Sim, claro. Aprecio sua honestidade, assim como compreendo as dificuldades de se levar adiante a esse caso. Saifere fez uma pausa e ouviu o som do isqueiro. Enquanto ele acendia mais um de seus caros panatelas, voltou a falar agora mais calmo. Talvez por causa do tabaco. — O que eu quero que faça é começar agora mesmo. Faça do jeito que achar melhor. A chave de toda a operação, no entanto, deve continuar sendo a descrição. — Posso ser discreto como um padre no confessionário. — Estou certo de que pode, Sr. Engel. — Estou instruindo meu procurador para enviar-lhe 500 dólares adiantado. O cheque deve ter ido pelo correio hoje. Caso precise de mais para cobrir despesas, por favor, entre em contato com o Sr. Wensap. — Respondi que 500 dólares certamente dariam conta do recado. Desligamos. A vontade de abrir uma garrafa para um drink de comemoração nunca foi tão forte. Mas resisti, acendendo um charuto ao invés de beber, fazê-lo antes do almoço da vazar. Resolvi ligar para Walter Hingler, um conhecido meu que era repórter do Times. — O que pode me dizer a respeito de Johnny Favorite? — Perguntei após a formalidade de praxe. — Johnny Favorite? — Você deve estar brincando. — Por que não me pergunto o nome dos outros caras que cantavam com o Big Cross naquele grupo? Os ciganos? — É sério. — Pode desenterrar algo sobre ele? — Sou certo que o obituário tem uma ficha. Dê-me cinco ou dez minutos e terei tudo à sua disposição. — Obrigado, chapa. Sabia que poderia contar com você. — Após desligar, acabei meu charuto enquanto olhava a correspondência. A maioria contas e folhetos de mala direta e fechei o escritório. A escada de incêndio era um meio sempre mais rápido do que o elevador do tamanho de um caixão, mas eu não tinha pressa. Apertei o botão e esperei, ouvindo o bater das teclas da somadora de Ira Kipton na porta ao lado. Para chegar ao edifício Times na rua 43, eu só tinha que dobrar a esquina. Caminhei até lá, sentindo-me esperançoso, e tomei o elevador até a redação no terceiro andar. Após trocar olhares carrancusos com a estátua de Adolf Ox no saguão de mármore, dei o nome de Walt ao velho no balcão de recepção e esperei um minuto e pouco até que ele aparecesse em mangas de camisa e com o nó da grafata afrouxado como um repórter nos filmes. Apertamos as mãos e ele me levou até a sala de redação, onde centenas de máquinas de escrever com ritmo estacato repicavam no ar pesado de fumaça de cigarro. Esta aqui tem estado fúnebre com um velório desde que Mike Berg morreu no mês passado, disse Walt, meneando a cabeça em direção ao lugar vazio na fileira de mesas da frente. Uma rosa vermelha ressecada jazinha num copo d'água sobre uma máquina de escrever, coberta por uma capa. Seguiu em meio ao bater das teclas até sua mesa, no centro da sala. Uma grossa passa estava na cesta de arame da escrivaninha. Peguei-a e dei uma olhada nos recortes amarelados. Tudo bem se eu tomar algum desses emprestados? O regulamento da casa proibive. Walt enfiou o dedo no colarinho do terno de lã que estava pendurado no encosto da cadeira geratória. Estou saindo pra almoçar. Há alguns envelopes 8x12 na gaveta de baixo. Tente não perder nada e minha consciência estará limpa. Obrigado, Walt. Se precisar de um favor, qualquer dia. Tá bom, tá bom. Pra um cara que leu Journal American, você veio ao lugar certo para suas pesquisas. Observei o caminhar desangonçadamente por entre as fileiras de escrivaninhas, trocando gracejos com outros repórteres e acenando para um dos editores na sala envidraçada antes de sair. Sentado em sua mesa, dei uma olhada na pasta de Johnny Favorite. A maioria dos velhos recortes não havia sido retirada do Times, mas de outros diários nova-iorquinos e de algumas revistas de circulação nacional. Grande parte deles era sobre as aparições de Favorite, com a banda de Spardy e Simpson. Havia também algumas notas biográficas que li com atenção. Favorite foi abandonado pelos pais, ainda criança. Um policial o achou numa caixa de papelão. Dentro dela, preso com um alfinete, um papel com seu nome e data de nascimento. Seus primeiros anos de vida foram passados no Hospital Fowdlin. Foi criado no orfanato de Bronx e, aos 16 anos, já se virava sozinho, trabalhando como copeiro em vários restaurantes. Um ano depois, já tocava piano e cantava em boates de beira de estrada, no norte do estado. Ele foi descoberto por Spardy Simpson em 1938 e logo estava à frente de uma orquestra de 15 músicos. Numa semana de apresentação no Teatro Paramonte, estabeleceu o recorde de público, igualado apenas em 1944 com a explosão de Sinatra. Em 1941, seus discos venderam mais de 5 milhões de cópias. E seus ganhos, dizia-se, eram superiores a 750 mil dólares. Havia várias histórias relatando o que ocorrera com ele na Tunísia. Uma delas, dando-o como presumivelmente morto. E isso era tudo. Nada havia sobre a hospitalização ou o retorno aos Estados Unidos. Dei uma olhada no resto do material, fazendo uma pequena pilha daquilo que me interessava. Duas fotos, uma do estúdio, em papel acetinado, mostrando o favorite de smoking. Cabelo brilhando de vaselina, encimado por um topete negro. O nome e endereço do agente estavam carimbados no verso. Warren Wagner, representante teatral Broadway, 1619, edifício Brill. A outra foto mostrava a orquestra de Spider Simpson, em 1940, com Johnny de um lado, as mãos entrelaçadas numa pose angelical, e do outro, os músicos acompanhantes, com os nomes assinalados embaixo. Separei três outros itens, recortes que me chamaram a atenção, porque destoavam do resto do conteúdo da pasta. Primeiro era uma foto de revista, da revista Life, tirada no bar de Dick Well, no Harlem, mostrando Johnny encostado a um pequeno piano de cauda, segurando um copo numa das mãos e cantando junto com um pianista negro, identificado como Edson, Toots, Sweet. Havia uma matéria da Dow Beat, falando sobre as superstições do cantor. Contava que sempre que estava em Nova York, favorite, ia uma vez por semana a Coney Island, onde uma cartomante cigana, Madame Zora, lia-lhes as mãos. Por último, uma nota de coluna da Walter Winkel, datada de 20 de novembro de 1942. Registrava que Johnny Favorite estava rompendo o noivado de dois anos com Margaret Krusemark, filha de Ethan Krusemark, o armador milionário. Juntei tudo o que me interessava e guardei no envelope parto, que achei em uma das gavetas. Então, num estalo, retirei do envelope a foto de Favorite e disquei o número do edifício Brill carimbado no verso. Warren Wagner Associados, respondeu uma jovem voz feminina. Dei-lhe meu nome e pedi para marcar uma entrevista para a hora do almoço. Ele tem o almoço de negócio ao meio-dia e meia e só pode dispor de alguns minutos. É suficiente? Respondi. Quando você não está na Broadway, tudo é Bridging Port. Esta máxima famosa foi dita a George McCohan em 1915 por Arthur Buggies, Bauer, cuja coluna do Journal American li todos os dias durante anos. Pode ter sido verdade em 1915. Não posso ter certeza, não tinha nascido nessa época. Aquela foi a era do Hattors, do Shanley's e do New York Roof. A Broadway que eu conhecia era Bridging Port, uma verdadeira feira ambulanta com stands de tiro, salões de poker e barracas de cachorro-quente. Dois velhos viúvos, o Hotel Astor e a Torre Times, eram tudo o que restava da época de ouro, lembrada por Buggies, Bauer. O edifício bril ficava na 49, na Broadway. Caminhei da 43 até lá, tentando me lembrar de como era a Times Square quando a vi pela primeira vez. Tanta coisa havia mudado. Era a noite do Réveillon de 1943. Todo um ano de minha vida tinha desaparecido. Eu havia recém saído do hospital do Exército com uma cara completamente nova e nada além de trocados no bolso. Alguém roubar a minha carteira naquela noite, levando tudo, o que eu possia. Carteira de motorista, certificado de dispensa, plaqueta de identificação militar, etc. Preso no meio da multidão e cercado pela piroquetequia elétrica dos cartazes, sentia meu passado se desprender de mim como pele de cobra na época de muda. Eu não tinha identificação, dinheiro, lugar para viver. Sabia apenas que me dirigia ao centro da cidade. Levei uma hora para ir do Teatro Palace ao centro da Times Square entre o Astor e a Roupas Bond. Estava lá à meia-noite e vi a bola dourada cair no topo da Torre Times, ponto de referência que levei mais uma hora para alcançar. Foi então que vi as luzes acesas na agência Detetives Crossroad e, guiado pelo instinto, cheguei a Ernie Cavaleiro e ao trabalho que jamais deixei. Naquele tempo, um par de gigantescas estátuas nuas, masculino e feminino, ladeada à queda d'água, do tamanho de um quarteirão no telhado da Roupas Bond. Hoje, enormes garrafas da Pepsi ocupam o lugar das estátuas. Eu ficava imaginando se as duas não estariam lá ainda, presas dentro das garrafas de metal, como lagartas adormecidas em seus casulos. Do lado de fora do edifício Brill, um vagabundo vestindo um esfarrapado casaco do exército, andava de um lado para o outro, lançando impropérios a todos que entravam. Dei uma olhada no quadro de informações no final do saguão, em forma de T, e localizei-a a Warren Wagner Associados. Cercada por dúzias de agentes musicais, promotores de boxe e editores de música pouco confiáveis, o elevador subiu rangendo até o oitavo andar, e eu vaguei até a extremidade de um corredor escuro, onde ficava o escritório, na verdade, uma série de pequenos cubículos interligados por portas. A recepcionista estava tricotando quando abria a porta. É o senhor Engel? Perguntou com a boca cheia de chiclete. Respondi que sim, e dei-lhe um cartão, com meu nome, como representante de seguradora ocidental. Um amigo com uma gráfica no Village fizera vários para mim. Conduzes de profissões diferentes, tudo de advogado de porta, de cadeia, azoológico. A recepcionista pinçou o cartão entre as unhas verdes e brilhantes como asas de um besouro. Tinha seios grandes e quadris estreitos, realçados por um suéter rosa angorá e uma saia preta justa. Seu cabelo era platinado, na tonalidade menos discreta possível. Espere um minuto, por favor, disse sorrindo e mascando ao mesmo tempo. Sente-se. Ela passou por mim andando de esguelha, bateu com o nó do dedo numa porta, onde se lia privado, e entrou. Atrás dessa porta havia outra, idêntica e com os mesmos dizeres, entre uma e outra, paredes repletas de fotografias emolduradas, sorrisos esmaecidos, preservados como mariposas sob o vidro. Dei uma espiada e encontrei a mesma foto, oito por doze, de Johnny Favorite, que carregava no envelope debaixo do braço. Estava na parede da esquerda, do alto, ladeado por uma foto de uma ventríloqua, de um homem gordo, tocando clarineta. A porta às minhas costas se abriu e a recepcionista apareceu. Senhor Wagner, o verá imediatamente. Agradecia entrei. O escritório era metade do tamanho da antessala. As fotografias pareciam mais novas, mas os sorrisos estavam tão apagados quanto os da outra sala. Uma escrivaninha de madeira marcada por brasa de cigarro tomava a maior parte do espaço. Atrás dela, um homem jovem, em mangas de camisa, barbeava-se com o aparelho elétrico. Cinco minutos, disse ele, levantando a mão espalmada, de modo que eu pudesse contar os dedos. Coloquei minha pasta no tapete verde, surrado, e olhei para o garoto, que acabava de fazer a barba. Tinha cabelos cacheados, cor ferrugem, sardas, usava óculos, aro de tartaruga, e não devia ter mais de vinte anos. Senhor Wagner? Perguntei quando ele desligou o barbeador. Sim. Senhor Warren Wagner? Exato. Certamente o senhor não é o mesmo homem que agenciava Johnny Favre. Você está falando do meu pai. Sou Warren Junior. Então é com seu pai que eu gostaria de falar. Está sem sorte. Ele morreu há quatro anos. Entendo. Do que se trata? Warren Junior recostou-se em sua poltrona de couro e cruzou as mãos atrás da cabeça. Johnny Favre é beneficiário de uma pólice de propriedade de um dos nossos clientes. Esse escritório foi dado como endereço. Warren Junior desatou a rir. A soma em dinheiro envolvida não é grande. Continuei. Gesto de um velho fã, talvez. Pode dizer, meu homem, encontrar o senhor Favre. O garoto ria como um louco agora. É incrível! Exclamou tomando fôlego. É mesmo muito engraçado. Johnny Favre, o herdeiro desaparecido. Para falar com franqueza, não consigo ver onde é que está a graça nisso tudo. Ah, é? Pois bem, deixa eu esclarecer as coisas. Johnny Favre está duro numa cama de hospital ao norte. Há 20 anos que ele não passa de um traste inútil. Sei, sei, sei. É uma ótima piada. Conhece outras assim tão boas? Você não entendeu. Disse ele, tirando os óculos e enxugando as lágrimas. Johnny Favre era o grande número de papai. Ele gastou cada centavo que tinha no mundo para comprar o contrato de Favre com Spider Simpson. Então, logo quando tudo parecia correr bem, Favre foi convocado. Havia várias coisas engatilhadas, contratos para filmes e tudo mais. O exército mandou uma propriedade de um milhão de dólares para a África. E três meses depois, devolveu um saco de batata. Mas isso é péssimo. Pode estar certíssimo. Péssimo. O meu pai, ele nunca conseguiu se recuperar. Por anos ainda pensou que Favre poderia ficar bom algum dia. Fazer um retorno triunfal. Deixá-lo na rua da felicidade. Pobre coitado. Pode dar-me o endereço do hospital onde Favre está internado? Pergunte à minha secretária. Ela deve tê-los enfiado em algum lugar. Agradeci pelo tempo concedido e saí. Na sala de espera, cumpri a formalidade de conseguir da recepcionista o endereço por escrito do Emma Dodge Harvest Memorial. Já recebeu em Popskips? Perguntei guardando o pedaço de papel dobrado no bolso da camisa. É um lugar adorável. Está brincando? Ainda nem conheço o Bronx. Não conhecem o zoológico? Zoológico? O que tem a ver com zoológico? Não sei. Respondi. Experimentei fazer uma visita qualquer dia. Quem sabe eles têm lá uma vaga para você? Minha última visão dela enquanto saía era de uma boca vermelha redonda com um bambolê e uma massa disforme de goma de mascar sobre a língua. Havia dois bares no andar térreo do edifício Bril, ambos com frente para Broadway. Um era o Jack Dancers, ponto de encontro do pessoal do boxe. O outro, o Turf, na esquina da 49, com sua convidativa fachada de vidro azul, era frequentado por músicos e compositores. Por dentro do Turf, era apenas mais uma espelunca onde servia um gin. Dei um giro pelo bar e encontrei exatamente o homem que eu tinha em mente, Kenny Pomeroy, músico e arranjador desde quando eu nem era nascido. O que me diz então, Kenny? Perguntei em voz baixa, sentando-me no banco a seu lado. Ora, ora, Harry Engel, o xereta profissional. Há quanto tempo, companheiro? Um bocado. Seu copo parece vazio, Kenny. Fique sentadinho aí quando eu lhe pago um drink. Fiz sinal ao barman. Pedi um Manhattan e outra rodada para Kenny. Saúde, garoto. Disse ele erguendo o copo, quando os drinks foram postos à nossa frente. Kenny Pomeroy era um homem curto, extrovertido, com o nariz avermelhado e um estoque de queixos duplos que ficavam um sobre o outro como peças sobressalentes. Seu estilo de vestir se ia de jaquetas achadrezadas, anéis de safira estilo rosa. O único lugar em que o vira, fora dos estúdios de gravação, era o bar do Tuff. Batemos um curto papo, relembrando os velhos tempos. Antes que Kenny perguntasse. Então, o que eu traz aqui a esses lados? Perseguindo malfeitores? Não exatamente. Estou trabalhando num caso. Você pode me ajudar. A qualquer hora, a qualquer lugar. O que pode me dizer a respeito de Johnny Favorite? Johnny Favorite? O que é isso? Vocês são reminiscências? Você o conhecia? Não. Vi umas poucas apresentações dele, antes da guerra. Da última vez foi do Starling, Long, em Trenton. Se não me engano, tem visto ele por aí, em algum lugar? Digamos, nos últimos 15 anos, mais ou menos? Está brincando. Ele está morto, não está? Não exatamente. Está no hospital, mais ao norte. Bem, se ele está no hospital, como poderia tê-lo visto por aí? Ele esteve lá e não está mais. Veja, dê uma olhada nisso. Peguei a foto da orquestra de Spider Simpson no envelope e passei a Kenny. Qual desses é Spider Simpson? Não diz na foto. É o baterista. O que ele faz atualmente? Ainda lidera alguma banda? Não, bateristas nunca se tornam bons líderes. Kenny tomou um gole de seu drink e pareceu-me pensativo. Ao franzir o senho, provocou o aparecimento de uma ruga, cortando toda a extensão de sua testa. Da outra vez que eu ouvi falar dele, estava fazendo trabalho de estúdio na Costa Oeste. Você pode tentar falar com o Nathan Fishbeam no edifício Capital. Anotei o nome e perguntei a Kenny se ele não conhecia alguns dos outros músicos. Trabalhei em Atlantic City com o trombonista anos atrás. Kenny apontou com o dedo gordo um dos músicos na foto. Este cara, Heddy Diverdorf, toca atualmente com Lawrence Welk. Mais alguma coisa sobre qualquer um dos outros? Sabe onde eu posso encontrá-los? Bem, eu reconheço vários dos nomes. Eles ainda estão na ativa. Só não sei dizer onde. Você teria que perguntar pelas redondezas ou ligar para o sindicato. E sobre um pianista chamado Edson Sweet. Tantos, ele é o maior. Tem uma mão esquerda deliciosa. Como arte tatum. Não vai ter que andar muito para achá-lo. Faz cinco anos que vem tocando no Red Rooster, na rua 138. Kenny, você é um arquivo de informações valiosas. Que dias de almoçarmos juntos? Você sabe que eu não sou muito chegado a essas coisas. Mas eu regusaria mais uma dose. Pedi mais drinks para nós dois e um cheeseburger com fritas para mim. E enquanto esperava, achei um telefone e liguei para a Federação Americana de Músicos. Disse que era um jornalista freelancer a serviço da Luke. E queria entrevistar os músicos ainda da orquestra de Spider Simpson. Passar a ligação para a garota responsável pelas fichas dos membros do sindicato. Prometi a ela que a entidade seria mencionada em meu artigo e dele o nome dos músicos e os instrumentos que tocava. Fiquei na linha por dez minutos, enquanto ela procurava. Dos quinze músicos originais, quatro haviam falecido e seis não pertenciam mais ao sindicato. Ela me passou o endereço e o telefone dos restantes. Diff, o trompetista, vivia em Hollywood. Spider Simpson também morava nas Redondezas de Los Angeles, no Valley, em Studio City. Os outros moravam em New York. Havia um saxofonista chamado Vermon Hyde. Na banda do show esta noite, correspondência aos cuidados da NBC e dois outros homens de sopro. Ben Hoggard, trompete, com endereço na Avenida Lexington, e outro trombonista, Carl Walensky, que vivia no Brooklyn. Anotei tudo em meu caderninho, agradeci a garota do fundo do meu coração e tentei os números locais com sucesso. Hoggard e o Walensky não estavam em casa e o máximo que consegui com a telefonista do NBC foi deixar o número do telefone no escritório. Estava começando a me sentir um tolo, procurando uma agulha num palheiro. As chances de que algum dos ex-companheiros de Johnny Favorite tivesse cruzado com ele desde que fora convocado eram menores que uma em um milhão. Mas era a única esperança que me restava e tinha de me ater a eles. De volta ao bar, comi meu sanduíche e algumas batatas fritas, já murchas. É uma grande vida, não? R, disse Kenny Pomeroy, brincando com o gelo no copo vazio. É a melhor. É a única que eu tenho. Alguns pobres coitados têm que trabalhar para viver. Peguei o troco no balcão. Você não vai embora já, vai? R, tem que ir, velho amigo, ainda que eu queira ficar e envenenar meu fígado com você. Bem, do jeito que as coisas vão, logo, 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 você vai precisar de um cartão para bater o ponto. Você sabe onde me encontrar, caso precise novamente do meu serviço. Obrigado, Kenny. Agradeço colocando sobre tudo. O nome Edward Kiley significa alguma coisa para você? Kenny franziu novamente até essa larga, concentrando-se. Havia um Horace Kelly em Kansas City, disse ele. Mais ou menos na época em que Floyd Bonitão deu cabo daqueles federais na Estação da União. Horace tocava piano no Clube Reno. Escreveu um livro sobre o caso. Será que tem algo a ver com esse Kelly? Kelly? Espero que não, respondi. Vejo você por aí. Para economizar sola de sapato, tomei o metrô na Sétima Avenida e desci na Estação Seguinte, Times Square. Assim que entrei no escritório, o telefone começou a tocar. Era Vernon Hyde, saxofonista de Spider-Simpson. Foi ótimo você ter ligado, eu disse repetindo a história da Luke. Hyde caiu direitinho e sugeriu que ele escolhesse um lugar para tomarmos um drink. Estou no estúdio agora. Vamos começar a ensaiar em 20 minutos. Não estarei livre antes das 4h30. Esse horário está ótimo para mim. Se você dispuser de meia hora, podemos nos encontrar quando sair do estúdio. Em que rua ele fica? Na 45. É o Teatro Hudson. Está bem. A casa High Court fica apenas alguns quarteirões. O que me diz de nos encontrarmos lá às 15 para 5? Acho que está perfeito. Vou levar meu machado junto comigo. Assim você não terá problemas em me reconhecer. Um homem com machado sempre se sobressai na multidão. Não, homem, você não entendeu. Machado é um instrumento, morou? Diz que agora havia entendido. E desligamos após retirar o sobretudo. Sentei em minha mesa, dei uma olhada nas fotos e recortes, carregar o dia todo. Arrumei-os sobre a mesa como se fossem parte da exposição de um museu e fiquei olhando o sorriso de Johnny Favorite até enjoar. Onde você procura um cara que, para começo de conversa, nunca esteve lá? O papel da coluna de Winkle parecia a prece a desmanchar de tão velho. Reli o item sobre o fim do noivado e liguei para Walt Higgler no Times. Oi, Walt, sou eu de novo. Preciso saber de uma coisa a respeito do Ethan Krusemark. O armador graúdo? Ele mesmo. Gostaria de dar uma olhada em tudo que vocês tiverem sobre ele. Começando pelo endereço. Estou especialmente interessado noivado de sua filha com Johnny Favorite. No começo dos anos 40. Johnny Favorite de novo. Parece que o homem está com tudo. É, ele é o astro do show. Você pode me ajudar? Vou checar com o departamento feminino. Eles cobrem a sociedade, suas sujeiras. Lico de volta em alguns minutos. Deus abençoe. Brinquei antes de colocar o fone no gancho. Faltavam 10 minutos para as duas. Peguei meu bloco de anotações. Fiz dois interurbanos para Los Angeles. Não havia ninguém no número de Diefeldorf em Hollywood. Mas quando tentei Spider Simpson, a empregada atendeu. Ela era mexicana e, embora meu espanhol não fosse melhor que ser o inglês, consegui deixar meu nome e o telefone do escritório. Além de passar a impressão de que se tratava de algo importante. Desliguei e, antes de que tirasse a mão do fone, o telefone tocou de novo. Era o Walter Hingler. Aqui vai, disse ele. Cruz de Mark está por cima. Bailes de caridade. Colunas sociais. Esse tipo de coisa. Tem um escritório no edifício Chrysler. Mora no número 2 da St. Tom Place. O telefone está na lista. Pegou tudo? Respondei afirmativamente. E ele continuou. Cruz de Mark nem sempre esteve na crista da onda. Trabalhou na marinha mercante no começo dos anos 30. Dizem que começou a fazer dinheiro contrabandeando bebida. Nunca foi condenado por nada. Por isso, sua ficha está limpa. Ainda que as mãos não estejam. Começou a montar a própria frota durante a depressão. Tudo com registro no Panamá. Claro. Saiu-se bem. Continuou o alto. Construindo navios como parte do esforço de guerra. Houve acusações de que sua firma teria usado material de construção de qualidade inferior. E muitos de seus Liberty Shops racharam. E dois em meio atemporais. Mas ele foi absolvido por uma investigação do Congresso. E não se falou mais nada a respeito. O que me diz da filha? Perguntei. Margaret Krusemark? Nascida em 1922. Pai e mãe divorciados em 1926. A mãe cometeu suicídio nesse mesmo ano. Conheceu o Feverton num baile da universidade. Ele estava lá cantando com a banda. Noivado dos dois foi um escândalo da sociedade em 1941. Parece que a iniciativa de terminar com tudo partiu dele. Embora ninguém saiba dizer o motivo do rompimento. A garota era tida por todos como desequilibrada. Pode ter sido essa a razão. Desequilibrada como? Parece que tinha visões. Costumava ler a sorte em festas. Ia a todos os lugares com um baralho de tarô na bolsa. As pessoas acharam aquilo chique por algum tempo. Mas mudaram de ideia quando ela começou a lançar maldições em público. Isso está nos arquivos? Certamente. Ela era conhecida como a bruxa de Wellesley. Era a piada favorita nos meios que frequentava. Onde é que ela está agora? Ninguém com quem conversei parece saber. O editor da coluna social diz que não mora com o pai. E ela não é do tipo que é convidada para o baile do Waldorf. A história. Por isso não temos nada sobre ela aqui. A última menção, a Margaret, no Times, fala de sua partida para a Europa há 10 anos. Ela ainda pode estar por lá, né? Walt, você ajudou bastante. Eu até começaria a ler o Times se ele tivesse histórias em quadrinhos. O que significa todo esse interesse por Johnny Favorite? Algo que eu possa aproveitar? Não posso abrir o jogo ainda, meu chapa. Mas quando chegar a hora, você terá tudo com exclusividade. Muito agradecido. Eu é que agradeço. Nos vemos qualquer dia desse, Walt. Peguei a lista telefônica na gaveta da escrivaninha. Corri o dedo pelas folhas até chegar a uma página na letra K. Ali estavam os números de Cruzemark, Ethan, Staleiros, Cruzemark, Cruzemark, M, consultas astrológicas. Esse último parecia merecer uma tentativa. O endereço era 881, na 7ª avenida. Disquei o número e esperei um instante. Uma mulher atendeu. Cheguei a você através de um amigo, eu disse. Pessoalmente não confio nas estrelas tanto assim, mas minha noiva acredita nelas e muito. Pensei em fazer uma surpresa, encomendar alguém, nossos mapas astrais. Cobro 15 dólares por mapa, respondeu a mulher. Por mim está bem. Não faço consultas por telefone. Você terá que marcar uma entrevista. Não coloquei objeções e perguntei a ela se havia possibilidade de marcar uma entrevista para aquele mesmo dia. Minha gente está totalmente livre essa tarde. Por isso pode escolher o horário que melhor lhe convier. O que me diz de agora mesmo, digamos, meia hora. Seria ótimo. Dei-lhe meu nome. Ela o achou ótimo também e disse-me que seu apartamento ficava no Cornish Hall. Expliquei que sabia onde era e desliguei. Tomei um metrô até a rua 57. Subi pelas escadas que davam para Ned Kids, no Carnigan Hall. No quarteirão anterior, do outro lado da 7ª avenida, um piquete se postava em frente ao Hotel Sheratau. Cheguei aos estúdios do Carnigan Hall, não sem antes ter sido parado por um pedinte à cata de esmolas. O saguão do prédio era pequeno e entulhado de decoração. As portas dos elevadores ficavam à direita, ao lado de uma caixa de correspondência com escaninhos de vidro. Havia uma passagem que dava para os fundos da taverna, Carnegie, na rua 56, e um quadro de informações na parede. Procurei por Krusemark. Lime, consultas astrológicas. Encontrei-as no segundo andar. A seta de metal sobre o elevador da esquerda descreveu um arco descendente através de um semicírculo de números de andares. Como um relógio andando de trás para frente. O indicador fez uma pausa no sétimo e depois no terceiro, antes de chegar à posição horizontal. Um enorme cão de raça foi o primeiro a sair, arrastando atrás de si uma robusta senhora com um casaco de peles. Eles foram seguidos por um homem barbado, carregando um estojo de violoncelo. Entrei, dei o número do andar e um ascensorista, que mais parecia um soldado da reserva, em seu uniforme apertado. Ele olhou para meus sapatos e continuou em silêncio. Instantes depois, fechou a porta metálica e começamos a subir. Não houve paradas até que chegássemos ao segundo andar. O corredor era longo e espaçoso, e tão cheio de mobília quanto o saguão de entrada. Mangueiras dobradas de lona estavam penduradas ao longo das paredes em intervalos regulares. Sons de vários pianos contrapunham-se dissonantes através de portas fechadas. À distância, podia-se ouvir uma soprano cavalgar as escalas, aquecendo-se. Encontrei o apartamento de M. Kruzenmark. Seu nome estava pintado na porta em letras douradas, abaixo das quais encontrava-se um estranho símbolo. Parecia um M, com uma seta virada para cima, como uma cauda. Toquei a campainha e esperei. Ouvi passos de alguém usando o salto lá dentro. A chave girou na fechadura e a porta se abriu no limite permitido pelo pega-ladrão. Um olho observou-me das sombras. Ouvi uma voz. Sim? Sou Harry Engel. Marquei uma consulta por telefone. Ah, sim, claro. Só um minuto, por favor. A porta se fechou e eu ouvi o ruído da corrente sendo destravada. Quando a porta foi reaberta, um par de olhos verdes, como os de um gato, brilhavam sobre sobrancelhas escuras, grossas, num rosto pálido, anguloso. Entre, disse ela, afastando-se para me dar passagem. Ela estava toda vestida de preto, como um boêmio de fim de semana num café do village. Saia e suéter de lã preta, meias de seda preta, até seus grossos cabelos negros estavam presos num coque por algo que parecia ser um par de agulhas de tricô de ébano. De acordo com Walt Higler, ela devia ter cerca de 36 ou 37 anos, mas a ausência de maquiagem fazia com que parecesse muito mais velha. Era bastante magra, os seios pequenos, quase imperceptíveis, sob as grossas dobras do suéter. Usava um único enfeite, uma corrente com um medalhão de ouro. Era uma estrela de cinco pontas de cabeça para baixo. Nenhum de nós disse palavra alguma, e eu me surpreendi olhando fixamente para o medalhão em seu movimento pendular. Vai e pegue a estrela cadente. O verso inicial do poema de Dona Ecoava dentro de mim. Acompanhado pela imagem das mãos do tesouro Albert Fowler. Por um instante cheguei a ver o anel de ouro em seus dedos trêmulos. Uma estrela de cinco pontas estava encravada no anel que o médico não mais usava quando encontrei seu corpo trancado no quarto. Eis a peça que faltava no quebra-cabeça. A revelação atingiu-me como um raio. Um frio subiu-me pela espinha, eriçando os pelos de minha nuca. O que acontecer ao anel do médico poderia estar em seu bolso? Eu não revistara suas roupas? Mas por que ele o tiraria antes de estourar os miolos? E se não foi Fowler que o tirou, quem o fez? Senti os olhos da raposa da mulher fixos em mim. Você deve ser a senhorita Cruzemarque. Perguntei para quebrar o silêncio. Sou, respondeu ela sem sorrir. Vi seu nome na porta, mas não reconheci o símbolo. Meu signo, disse, fechando a porta e trancando-a. Sou de escorpião. Fitou-me por um longo momento, como se meus olhos fossem buracos de fechadura revelando algo em meu interior. E você? Eu? Qual é o seu signo? Não sei ao certo. Astrologia não é o meu forte. Quando nasceu? 2 de junho de 1920. Dê a data de nascimento do Johnny Favorite. Apenas para atestá-la. Por um instante julguei ter surpreendido um brilho distante em seu olhar intenso, desprovido de emoção. Gêmeni, disse ela. Os gêmeos. Curioso. Conheci uma vez um rapaz nascido exatamente no mesmo dia. Sério? Quem era? Não importa. Foi há muito, muito tempo. Mas que grosseria de minha parte mantê-la aqui no vestíbulo. Entre, por favor. E sente-se. Seguia através do vestíbulo imerso em sombras até uma espaçosa sala de estar de teto alto. A mobília era uma indescritível coleção de peças que bem poderiam ter pertencido ao exército da salvação, salvo apenas pelo estofamento de intrincados motivos coloridos e várias almofadas bordadas. A geometria precisa de finos tapetes persas contrabalançava a decoração barata. Havia avencas de todas as variedades. Plantas, penenos e vasos pendurados no teto. E miniaturas de florestas em viveiros de vidro. Bela sala. Disse enquanto ela pegava meu sobretudo e o colocava dobrado no encosto de um sofá. Sim, é maravilhosa, não é? Tenho sido muito feliz aqui. Um silvo agudo ao longe. Ah, interrompeu. Gostaria de tomar chá? Eu havia acabado de colocar a chaleira no fogo quando você chegou. Só se não der muito trabalho. Trabalho nenhum. A água acaba de ferver. Que tipo você prefere? Darling, Jasmine ou Ulung? Você que escolhe. Não conheço muito a respeito de chá. Ela deu um meio sorriso e apressou-se em direção ao instante e a subiu. Aproveitei para olhar melhor a sala. Um exótico brinca-braque se amontoava em cada superfície disponível. Coisas como flautas sagradas, rosários budistas, fetiches, figuras de deuses hindus em papel machê. Na prateleira, livros sobre o Tibete e o I Ching faziam companhia a uma alpaca da Aga Azteca, entalhada na forma de um pássaro. Quando Amy Kruzemark voltou, trazendo uma bandeja de prata e um jogo de chá, eu estava diante de uma janela, pensando no anel desaparecido do Dr. Fowler. Ela colocou o serviço numa mesa baixa, perto do sofá, e juntou-se a mim. Do outro lado da sétima avenida, uma mansão em estilo oficial com colunas idóricas, brancas, lembrava uma coroa escondida no topo do edifício Osborne. Alguém comprou o congresso e mudou-se de lugar? Perguntei. Pertence a Ear Blackwell. Ela dá festas maravilhosas, engraçada de assistir, pelo menos. Voltamos ao interior da sala e sentamos no sofá. Aí está uma cara familiar, disse, virando o rosto para um retrato a óleo de um pirata envelhecido, trajando smoke. Meu pai, Ethan Kruzemark, atalhou ela, despejando chá em xícara translúcidas de porcelana. Havia ameaça de um risco travesso nos lábios determinados, um quê de crueldade e astúcia nos olhos verdes, como os da filha. É o construtor de navios, não? Vi sua foto na revista Forbes. Ele odiou o quadro. Diz que era como ter um espelho petrificado. Creme ou limão? Prefiro o puro. Obrigado. Ela passou a minha xícara. Foi feito no ano passado. Acho que a semelhança é incrível. Ele é um homem bonito. Ela concordou com a cabeça. Acreditaria que ele tem mais de 60? Ele sempre aparentou 10 anos menos que sua verdadeira idade. Seu sol está em conjunção com Júpiter, um indicador bastante favorável. Já, evitei enveredar por esse caminho e observei que ele se parecia com os capitães de filmes de pirata, que eu vira quando pequeno. É verdade. Quando eu estava na faculdade, todas as meninas do dormitório pensavam que ele fosse Clark Gable. Tomei um gole do chá, tinha gosto de pêssego fermentado. Meu irmão conheceu uma garota chamada Cruzemark. Quando estava em Princeton, eu disse, ela acabou indo para Wesley's e certa vez leu a sorte dele num baile no campus. Deve ter sido minha irmã, Margaret. Eu sou Millenset. Somos gêmeas. Ela é a bruxa da família. Eu sou a fada. Senti-me como um homem que acorda após sonhar que era rico, seu tesouro dourado desfazendo-se como névoa por entre os dedos. Sua irmã mora aqui em Nova York? Perguntei tentando manter as aparências. Eu já sabia a resposta. Por Deus, não. Maggie mudou-se para Paris há mais de 10 anos. Não a vejo há séculos. Qual é o nome do seu irmão? Jack, respondi. Já sem o menor ânimo. Não me recordo de Maggie ter alguma vez mencionado, Jack. É claro, havia tantos rapazes em sua vida naquele tempo. Preciso que você responda algumas perguntas, disse ela, pegando um caderno de couro e uma lapiseira sobre a mesa. Só assim posso fazer sua carta astrológica. Pode começar. Puxei um cigarro no maço e o coloquei na boca. Millicent Cruzemark estendeu a mão espalmada em frente ao rosto, como se estivesse secando as unhas. Por favor. Não. Sou alérgica à fumaça. Pois não, disse prendendo o cigarro atrás da orelha. Você nasceu em 2 de junho de 1920. Só essa idade já me permite saber um bocado a seu respeito. Diga-me tudo sobre mim. Millicent Cruzemark encarou-me com seu olhar felino. Sei que é um ator nato. Representar para você é algo natural. Você muda de identidade com a facilidade instintiva de um camaleão, mudando de cor. Embora esteja profundamente interessado em descobrir a verdade. Mentiras jorram de seus lábios sem hesitação. Muito bom. Continue sua capacidade de representar até um lado obscuro e lhe traz problemas quando confrontada com a dualidade característica de sua personalidade. Eu diria que você é frequentemente assaltado pela dúvida. Como pude fazer tal coisa? É sua mais constante preocupação. Você pode facilmente tornar-se cruel, embora ache inconcebível essa sua facilidade de machucar os outros. Você é tenaz e metódico, mas, por outro lado, deposita grande confiança na intuição. Ela sorriu. Quantas mulheres? Você prefere as jovens e morenas. Dez com louvor. Você acertou na mosca. E era verdade. Tudo que ela disser estava absolutamente correto. Um analista com aquela capacidade podia cobrar o quanto quisesse por sua consulta. Apenas um problema. Data de nascimento errada. Ela estava falando de mim, mas as características vitais eram Johnny Favorite. Sabe onde posso encontrar mulheres jovens e morenas? Poderei dizer muito mais quando tiver o que preciso. A fada começou a fazer anotações em seu bloco. Não posso garantir a garota de seus sonhos, mas posso ser mais específica. Aqui, estou assinalando as posições das estrelas neste mês, para poder ver como afetam seu mapa. Para dizer a verdade, não seu mapa, mas o do rapaz de quem lhe falei. Seus horóscopos são similares? Indubitavelmente. Millicent Cruz e Mark franziu o senho, estudando suas anotações. Este é um período de grande perigo. Você esteve envolvida em uma morte recentemente. Há cerca de uma semana, no mínimo. O falecido não era alguém que você conhecesse bem. Mesmo assim, você foi profundamente afetado pela morte dele. A profissão médica está envolvida. Talvez você mesma acabe no hospital e logo os aspectos desfavoráveis são muito fortes. Tome cuidado com estranhos. Encarei aquela estranha mulher de preto e senti invisíveis tentáculos de pavor abraçarem meu coração. Como podia ela saber tanto? Minha boca estava seca, meus lábios colados um no outro. Então lhe perguntei. O que é este ornamento em seu pescoço? Isto? A mão da mulher moveu-se como um pássaro, planando, até pousar em seu pescoço. É apenas um pentáculo. Traz sorte. O pentáculo do Dr. Fowler não lhe trouxera muita sorte. Mas ele não usava quando morreu. Ou será que alguém retirou o anel após matar o velho? Preciso de mais informações, disse Millicent Cruz e Mark, apontando a lapiseira dourada. Em minha direção, como se fossem um dardo. Onde e quando nasceu sua noiva? Preciso da hora e lugar exatos. Como poder determinar a latitude e a longitude? Além disso, você não me disse onde nasceu. Inventei algumas datas e lugares e fiz o gesto ritual de olhar o relógio antes de colocar a xícara na mesa. Levantamos-nos ao mesmo tempo, como se estivéssemos num elevador. Obrigado pelo chá. Ela mostrou-me a porta e disse que os mapas estariam prontos na semana seguinte. Eu disse que ligaria e apertamos as mãos com a formalidade mecânica de soldadinhos de corta. Tchau, amém. O que é isso?